Ilona Stahler nasceu em Budapeste, na Hungria, no dia 26 de novembro de 1951. E a partir de 1973, ficou famosa ao apresentar um programa na Rádio Luna, em Roma. Foi nesse período que ela passou a usar o pseudônimo Ticciolina. Com o sucesso na rádio, Ticciolina foi considerada a rainha da sensualidade na Itália. Para divulgar suas propostas no campo político, ela abriu uma produtora de filmes adultos, em 1983, eles produziram o filme Telefone Vermelho, onde misturavam conteúdo adulto e política. Em sua campanha, ela escandalizava o país exibindo os seios. Ticciolina foi eleita para o parlamento italiano em 1987, com sua pensão vitalícia do Estado italiano bloqueada por dívidas com o fisco, a ex-atriz não passa por situação financeira confortável.